E vamos tentar perceber em que consistem estes testes retrospectivos com a ajuda de João Almeida Fonseca, investigador do Sintesis. Muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Soou de alguma forma o alerta depois desta informação sobre o tal paciente francês e a informação de que já estaria infectado em dezembro, o que digamos muda tudo. No que toca àquilo que tem sido o trabalho feito pelos governos, estamos a falar do que exatamente quando falamos de testes retrospectivos? Boa noite. O que se percebeu com este caso e que de alguma forma também corrobora o que os médicos entre eles nos hospitais suspeitavam por de vez em quando encontrarem pneumonias víricas antes do primeiro caso oficial, por exemplo, em Portugal. Mas esta ideia de que poderão haver casos prévios à identificação oficial atualmente foi verificada retrospectivamente, isto é, para trás, em espécimes recolhidos na altura de treinamentos previamente, neste caso em dezembro de 2019 em França, e portanto foram agora testar os materiais que na altura foram colhidos. E num conjunto muito grande de doentes com características clínicas compatíveis, digamos assim, com a Covid, verificaram num número muito reduzido de casos, um caso, que de facto já existiria um indivíduo em França, internado num hospital francês, com uma situação grave igual à clínica de Covid, e que se verificou nas amostras previamente recolhidas na altura do internamento, portanto em dezembro, que era positivo. E isto levanta a questão de poder haver poucos números de casos na Europa e noutras áreas do mundo antes de, no fundo, de alguma maneira, antes de começarem a fazer os testes. Porque, como sempre, não é possível fazer diagnóstico sem ser testado. Na altura ainda não era um problema, na altura os doentes com aquela sintomatologia não se considerava que pudessem ter já a infecção por SARS-CoV-2, portanto a Covid-19, e, por isso mesmo, aquilo que só agora é que se está a voltar aos internamentos da altura e aos materiais da altura para fazer esses testes. Diga-diga. Mas deixe-me dizer que, do ponto de vista do conhecimento e da melhoria do conhecimento da doença, isto é um dado muito importante, mas não tem uma relevância clínica e de saúde pública grande neste momento. E, portanto, eu diria que há outras prioridades maiores. Vai ser muito importante saber melhor isso e eu estou convencido que vamos encontrar, se forem feitos os testes adequados e se houver, digamos assim, materiais, porque a dificuldade é que secreções bróquicas não é uma coisa habitual, que escolha que guarde na maior parte dos hospitais. Claro, mas estas pessoas, João, se me permite, estas pessoas que, por exemplo, tiveram casos de pneumonia ou outras doenças com sintomas semelhantes aos da Covid-19, se foram curadas em dezembro, janeiro, digamos, agora continuarão por aí, poderão ser os tais casos de pessoas assintomáticas. A própria Organização Mundial de Saúde diz que não está surpreendida por essa descoberta nesse Hospital de Paris e recomenda que sejam feitos estes testes retrospectivos. Certo, eu acho ótimo que sejam feitos, até porque vai aumentar muito o nosso conhecimento. Mas isso não é muito complexo estar a fazer esse levantamento todo agora, porque depois coloca-se a questão. Mas fazemos em relação a casos de pneumonia ou fazemos em relação a outras doenças e que doenças? Não, não, é possível, quer dizer, a clínica, apesar de ser diversa e ter algumas manifestações que nem sempre são as mais típicas, os casos mais graves são reconhecíveis. Eu não sou perito em doenças infecciosas, nem nada de cuidados antiafesivos, nem coisa nenhuma, mas é a clínica Covid-19, nomeadamente o doente internado, e que realmente na altura teve diagnósticos e, digamos, classificações e quadros clínicos compatíveis com o Covid-19, é perfeitamente possível, digamos, retrospectivamente procurá-los. O que não é tão possível, nomeadamente na maioria dos hospitais portugueses e não só, é ter amostras que possam depois facilmente identificar o vírus. Nessas amostras colhidas na altura. Atualmente essas pessoas ou estão curadas ou uma ou outra terá falecido. Mas, portanto, não se conta desde essa altura. O que isto levanta a hipótese é que a transmissão chamada, que a saúde pública gosta de chamar, comunitária, isto é, que não veio de casos de viagens, poderá, por exemplo, em França, e eventualmente noutros países, ter ocorrido mais cedo. E isso levanta a possibilidade de um padrão de evolução epidemiológica da doença um pouco diferente daquele que nós neste momento temos. E, portanto, alterar os modelos matemáticos, também o colega do técnico, o professor Henrique Oliveira, acaba de falar. Portanto, a matemática aqui claramente tem sido fundamental e nós acabamos também de ver isso que lá está com a questão do aumento de testes e agora desta necessidade de sermos muito mais assertivos e muito mais focados em quem vamos testar. E, voltando aqui à sua questão, há uma diferença, poderá levantar-nos uma hipótese a ver uma diferença da forma como a doença se dissemina, ou se melhor, até mais corretamente, se disseminou no início, mas, volto a dizer, neste momento este assunto não vai influenciar de forma importante a evolução. Portanto, nós devemos nos concentrar noutros fatores mais importantes, nomeadamente em testar de forma muito mais dirigida do que aquilo que tem nestes últimos tempos e agora desde o confinamento sido feito e bem, eu posso explicar, mas precisamos ter uma estratégia diferente, uma estratégia mais parecida com o que o Vietnã fez desde o início, de forma a conseguirmos garantir que não voltamos a ter estas subidas e que esta dança que agora vamos ter com o vírus durante muito tempo seja ganha e não voltemos a estar em riscos como tivemos em meados de março. Para terminarmos, João, o Governo também já disse e prometeu que os profissionais das creches, que entretanto vão reabrir, como sabem, meados deste mês serão testados, esta é a altura para o Governo ser ainda mais ambicioso no plano de testagem? Sim, sem dúvida. Nós permitimos, como no editorial que foi agora publicado no Boletim da Organização Mundial de Saúde, nós mostramos que a subida de quase sete vezes, que ali por volta de meados de março, ali 22 de março e nos 15 dias a seguir, poderá ter permitido poupar 5 mil internamentos em Portugal. E portanto, eu diria até que provavelmente este foi o fator que melhor correu em termos de política de saúde em Portugal, em respostas desta epidemia. Mas agora estamos numa situação diferente, principalmente porque agora testamos toda a gente, não, já agora era muito interessante se para além das creches testassem sistematicamente os doentes profissionais de saúde, isso sim era uma situação que era bastante mais lógica. Mas testam-se todos os doentes que vão fazer uma, não Covid, que vão fazer uma cirurgia, todos os doentes que vão fazer o quimioterapia e muitas outras situações. Portanto, a taxa de, a proporção de casos positivos nos testes vai diminuir e isto vai, na frase que a nossa diretora-geral de saúde gosta tanto, vai induzir uma falsa sensação de segurança, porque nos vai parecer que a percentagem de testes está a diminuir, mas é só porque nós estamos a testar muita gente que não tem clínica e provavelmente não se teve exposto. E portanto, o que nós recomendamos e insistimos é que é necessário testar de forma também dirigida e neste caso testar todos os contactos dos casos que vierem a dar positivo, porque como se falou aqui várias vezes e também, de facto há muitos casos assintomáticos. Portanto, o trabalho que tem sido feito de monitorização de sintomas por parte da... Não chega e é preciso testar também os contactos dos positivos. João Almeida Fonseca, investigador do Sintesis. Muito obrigado pela intervenção esta noite no Jornal Diário.